Porque não há bolas para entrenar, porque não há uma avançagem aos jogadores depois do entrenamento, depois de um jogo, ou antes, para a preparação de outro jogo. Porque não há uma vitamina, porque não há um suplemento energético, porque não sei o que os meus jogadores comem antes dos partidos, que há jogadores que poderão ir aos jogadores com hambre, porque nos quitaram o desaúdo, porque nos quitaram o almoço antes do partido, porque nos quitaram a merenda antes do partido, porque vamos a rogar, por exemplo, às 12 da tarde, sem almoço, e depois terminamos o rogo às 4 da tarde e não há uma sándwich para um rogador. Mira, a hora do almoço é da 1 às 12, ou das 12 à 1, de uma persona normal. Eles têm que rogar às 2. Então, a que horas têm que almoçar? Têm que almoçar 3 horas antes, o que significa às 12. 11, na maioria, 1 é de 2. Às 11, eles muitos, porque não estão controlados por mim, porque não estão junto a mim, aquela muchachada não vai almoçar, nem saem o que almoçam e vêm para o partido com que comida, com que alimento. Depois terminam o partido em peça às 2, termina às 4. Não há uma sándwich, não há uma fruta, não há uma cena, não há uma amareta, não há nada. Eles têm que ir para suas casas e estão horas e horas a comer. E também, assim, a hora da cruz. Eu pedi aos diretivos mais cuidado, mais respeito, e sabe o que é que me dizia aos diretivos? E como me abalou o presidente, a mim, que os rogadores, quando estão com a obra, rogam-me-rore. Na barbaridade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto